Quando os policiais abriram as malas, encontraram uma mercadoria inusitada. Cabelos humanos, avaliados em 285 mil reais, foram apreendidos na BR-060 em Rio Verde. No mercado brasileiro, o valor do quilo do cabelo pode chegar a 5 mil reais. Ao todo, cerca de 57 quilos foram encontrados na caçamba dessa caminhonete. De acordo com a PRF, é a primeira vez que esse tipo de carga é apreendido aqui na região sudoeste de Goiás. Após avaliação da Polícia Federal, a suspeita é de que todo o cabelo humano tenha vindo da Índia ou da China. E apenas empresas autorizadas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, podem realizar esse transporte. Ele também fraudou, ele utilizou uma nota inidônea, uma nota fiscal que não tinha informações corretas quanto à carga. O valor era menor, o peso era menor, o percurso era diferente, então ele se utilizou de um artifício para fraudar os impostos.